Perder o medo passa por enfrentar o medo. É enfrentando o medo que você põe, questiona essas crenças que dizem que você não é capaz. É enfrentando o medo que você se exercita e vai se tornando capaz e vai vendo o que você sabe fazer. Então, você sabe que você sabe gravar podcast. Você já fez muitas vezes. Você sabe que sabe. A segurança vem daí. Quem nunca fez um, não tem a segurança que você tem. Lógico, não vai ter. Então, ah, não tem segurança suficiente pra começar, pra fazer um. Mas é que você nunca fez mesmo. Então, sim, passa por isso. Eu faço alguns exercícios lá no Vida Sem Vergonha. A gente começa gravando. Quando as pessoas vêm pra aparecer na internet, né? Gravar vídeo. A gente começa com coisas muito simples. Vídeos muito simples. De gravar vídeo de apresentação. Ou gravar vídeo contando coisas mais leves. Porque também a pessoa precisa se acostumar a sua imagem. E a gente não fala, eu brinco lá com eles, a gente não fala com o espelho, assim. Eu não sei como é que eu... E aí é estranho? É muito estranho. Então, a gente tem que... Ah, essa sou eu falando, né? Então, eu falo sim, eu mexo a boca sim, o meu nariz é dessa forma, o meu olho é assim, eu mexo as mãos. Porque, enfim, faz a primeira vez e olha, acho muito estranho. Mas é, você não está acostumado a se ver. Então, por isso sim, que é muito estranho, né? Quando a gente começa. Teve uma postagem sua que você comentou sobre impotência e incompetência. Existem sutilezas aí, diferenças, né? O que que você poderia dizer sobre isso? Assim, impotência versus incompetência. Como é que é isso? Nossa, esse post saiu de um atendimento, né? Que... Alguns, na verdade. Que eu estava... Só chegou um pouquinho mais. Ah. Eu estava percebendo algumas pessoas muito frustradas, infelizes, porque estavam achando que... Estavam se sentindo fracassadas por não terem conseguido algo. Então, ah, não consegui, então sou uma fracassada. Estou tentando e não estou conseguindo, sou uma fracassada. Só que, quando a gente vai ver, são coisas que não estão ao alcance dela. não fazem parte do campo de possibilidades dessa pessoa. Então, eu preciso que fulano entenda tal coisa. Não está no seu campo de possibilidades. Você não consegue agir no outro. Então, eu trouxe isso, né? Para esses atendimentos. De saber diferenciar o que que é incompetência e o que que é impotência. E é preciso a gente se reconhecer impotente em muitas situações. Por exemplo, estou tentando fazer que o fulano faça algo. você não vai conseguir. Não é assim. Você não tem poder sobre o outro. Não tem. Aí, a única pessoa que você vai poder mudar é você, né? Aí você pode ser competente e para. Mas, em relação ao outro, você é impotente, sim. Então, assumir esse lugar também é voltar para si, né? O que que eu posso mudar, então? Já que eu não posso mudar o outro ou fazer com que o outro mude. Controlar o outro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri